Música Venho falar sobre o lançamento do livro Sinal de Fala Inteligível em Português Brasileiro para uso na verificação eletroacústica de próteses auditivas. Música Bom, a verificação eletroacústica com sinais de fala é ainda um assunto novo para a maioria dos profissionais que atuam na área, porém de suma importância para o sucesso no processo de adaptação às próteses auditivas, porque é somente dessa forma que é possível obter informações exatas sobre os níveis de amplificação fornecidos para a fala diretamente na orelha do indivíduo usuário de amplificação. É dessa maneira que obtemos o mapeamento de fala ou mapeamento visível da fala dependendo da nomenclatura utilizada. Então daí a importância desse livro que vai trazer ao fonodiólogo clínico conceitos e instrumentos como os próprios sinais gravados em português que são imprescindíveis à prática clínica atual e de uma forma bastante clara e objetiva para a aplicação imediata. Música No livro, o profissional vai ter acesso aos sinais de fala em voz feminina e em voz masculina com explicações detalhadas de como utilizar as gravações em diferentes sistemas de verificação eletroacústica. Ele vai saber também um pouco mais sobre conceitos como audiograma em nível de pressão sonora, mapeamento de fala além de como utilizar as gravações na avaliação da percepção de fala já que os sinais gravados são calibrados e validados em língua portuguesa. Música Enfim, o livro traz um vasto material tanto para uso clínico quanto para uso em pesquisas acadêmicas e espero com isso ajudar a implementar na prática clínica conceitos antes restritos ao âmbito acadêmico o que irá refletir, é claro, na melhora da qualidade do atendimento oferecido aos pacientes usuários de amplificação. Espero que vocês gostem. Obrigada! Música 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 Música